Ah, quando o Floreno encontrou o Floreno, eu falo que matriz é um negócio meio mágico dela. Aí eu disse, não, você escolhe. Aí eu fiquei pensando nesse assunto, bom, eu vou tentar dar uma ideia de uma questão recente, dado que o Floreno é uma fundação estatística, e falar sobre o uso da matriz é um ângulo que tem gente melhor, mais capacitadora, para falar sobre isso. Mas, eu quero falar o seguinte, como é que é esses problemas, dentro de um futuro estatístico, esses problemas, quer dizer, qual é a realidade? Eu queria iniciar, só para dar uma ideia do meu nome do Tchert, da importância da matriz para mim, pessoalmente. Isso é o Léo Tchert, no último seminário da Associação de São Produto, foi em 1998, um ano, em Nova Iorque, um ano antes da morte dele, e foi lá porque não puder mais se mexer, e eu queria chamar a atenção aqui da importância que o Léo Tchert tem, e esse momento de etagem, e é importante, já que a gente estava lançando a matriz, colocar aqui a fotografia do autor, ou inventor, que seja, de toda essa linha de projetos que eu vou ver ali, Léo Tchert. As questões que eu queria colocar são, mais ou menos, é uma pequena reflexão sobre a realidade, então. De onde é que saiu esse negócio da matriz? O que é isso? Um pouco, falar rapidamente, ela serve para que? O que a matriz tem de efetivamente, surpreendente, novo? Até hoje, a matriz é uma coisa que, ela existe, por exemplo, porque ela incorporou, quer dizer, algumas questões novas que existem até hoje, na parte da, no programa econômico, e na descrição das estruturas da economia. E aí, eu vou tentar focar rapidamente, quer dizer, para chamar atenção, nessa questão da realidade, ou seja, a matriz, ela se foca no conceito de coeficiente técnico, tá? E aí, você vai ter no início. A gente tem que pedir isso. Só que o que eu não quero pensar, em 1900, década de 10, 20, o primeiro trabalho de matriz foi publicado, mais ou menos, em 1919, isso foi 19, para a gente entender a economia americana, quais são os úteis desse coeficiente. E, por fim, já que eu estou aqui no estudo de estatística, a gente vem no estudo de estatística, o seguinte, existe uma questão fundamental, que é a estatística básica. A matriz é um modelo teórico elaborado sobre uma lógica teórica, só que existe um mundo real de baixo. E essa matriz, que está sendo divulgada hoje, ela reflete um enorme esforço de transformar uma base de dados particularmente complicada, que é a questão regional, num modelo que existe um produto. Essa passagem é extremamente complicada. Então, a ideia que eu queria só chamar a atenção, que o esforço dessa matriz, não é a ideia de agora o reminente tem uma matriz, ótimo, mas o conhecimento que está incorporado no processo de produção dessa matriz, que é o ponto que você vai dizer, usar a informação, conseguir construir, a partir dessa informação, a matriz, é um esforço, é absolutamente... Eu não sei o que é hercúlio, dramático, mas era disso. O que essa equipe fez, de juntar a informação, é impressionante. E aí, eu chamar a importância de que as informações, hoje, os dados fiscais, as informações que vêm da Secretaria de Fazenda, são fundamentais para o desenvolvimento do sistema estatístico, seja regional, seja nacional. Isso é um ponto cada vez mais chave na construção das informações no país. E o uso da informação, a questão aqui da relação da Secretaria de Fazenda, é fundamental para entender um pouco essa lógica. Eu vou falar rapidamente, vamos focar só num ponto, que eu acho que é um grande desafio hoje, para quem trabalha em zoom, produto e estatístico. A primeira ideia, rapidamente, é que, hoje, a matriz perdeu o seu caráter de independência. Quando a matriz foi conseguida, na verdade, durante muitos anos, o trabalho do Leão Tchert, da sua equipe, e a continuidade desse trabalho, dentro de uma série de centros de pesquisas universitárias, era um trabalho meio independente. Existe uma matriz, e vamos embora. No final da década de 1990 para cá, a coisa mudou de figura, no sentido que o sistema de contas nacionais, que era um sistema, até, vamos dizer, que a gente chama, as recomendações de 1968, era um sistema reduzido a 4 ou 5 quadros, muito alegados. Quem estudou a contabilidade social no Brasil, estudou em 12 ou 13 livros básicos, e era um sistema reduzido, e não também, quem estuda ainda alguma coisa, ainda usa esse sistema, e esse sistema é dissociado de matriz um pro outro. Fazia contas nacionais de um lado, e matriz um pro outro. Com as recomendações, que eu estou chamando de 1993, que na verdade é de 68, eu estou chamando aqui o SMA 68, capítulo 3 falava em matriz, com uma coisa independente. O SMA 68 é o manual de referência, do nosso cargo. Bom, a ideia é que, quando se passa, porque eu disse uma referência 93, que é o manual de 1993, das Nações Unidas sobre contas nacionais, você passa a incorporar uma lógica de integração. Lógica de integração é o seguinte, a matriz perde o seu caráter de independência estatística e se torna uma parte do sistema de contas nacionais. Quer dizer, o sistema de contas nacionais dos países, ele rompe entre o que a gente chama, o sistema de 68 e o sistema de 93, e um sistema extremamente agregado, com quatro tabelinhas, para um imenso sistema, com contas integradas, as tabelas de recursos, que se torna a mãe da matriz. Uma tabela de recursos, que é uma tabela básica do sistema de contas nacionais, é a raiz de onde você vai neocular uma matriz de sum-produto. Mas o trabalho que foi feito aqui, um pouco, passa antes, quando está abençando uma tabela de recursos regional, para imposto a matriz. No Brasil, mais ou menos, é a mesma coisa, virado no mundo inteiro. Quando a matriz é um projeto institucional, funciona assim. Existem lugares que a matriz é pregou-mobil. Uma determinada universidade ou determinada pesquisa faz uma matriz independente do top-pal. Mas isso não faz parte da lógica de integração de dados oficiais no país. Então, essa ideia é importante, no sentido de que você deixa de criar a matriz como um elemento a parte dos sistemas estatísticos de um país em que ela se torna um componente das contras do país. Isso começa... No Brasil, a gente passou a divulgar isso a partir de 1997, quando o sistema... A gente passa do sistema antigo, que é o que chama consolidado, para o sistema novo. É um pouco... Eu vou fazer assim, rapidamente, referências... Quem é que fala de matriz hoje? Quer dizer, o que os franceses, eu sei que o que eu conheci, é uma referência no passado, que trabalhava muito essa ideia de integração. E hoje, as grandes referências que você for procurar é o Manual das Nações Unidas, que está sendo desenvolvido agora, é um manual específico para matriz de um produto. Tem o Manual do Eurostat, que é o Instituto Estatístico da União Europeia. E, por incrível e clareza, ainda a grande referência é o livro do Brilher e Blair. É um grande livro. Isso só para chamar a atenção, se dizer, hoje, a produção acadêmica ou de literatura sobre matriz, está muito presa ao organismo internacional. A literatura, vejam, sobre matriz, gerada e desde a cadena dos livros, ainda é um livro de referência, que é um livro do Brilher, que tem a segunda edição feita agora. Eu, pelo menos, não conheço mais nenhum. Não sei se o que é. Os meninos mais próximos que trabalham com mais intensidade, identificam isso. A história para chamar a atenção quer dizer que é uma área muito mais ocupada pelo organismo internacional do que efetivamente pela produção, quer dizer, de literatura mais fácil sobre matriz. O que não quer dizer que não tem importância. Os trabalhos com matriz são bastante fartos no mundo, mas a literatura é pequena. O charme, o sex appeal da matriz, ou do modelo de antigo, quer dizer, quando a gente fala matriz, na verdade, é até uma coisa meio edificacionista, porque na verdade é um grande modelo que tem como característica primeiro ser o primeiro, talvez o único, agora que tem um negócio de equilíbrio geral que eu inventava recentemente que na verdade tem a matriz como um básico ou a verdade do curso como um básico. Mas é um dos grandes modelos de estrutura da economia que é desagregado e que relaciona um detalhamento muito grande entre as atividades econômicas que é produzido e que é consumido. Foge um pouco de uma linha de trabalhos agregados. A matriz tem essa garantia. E o ponto-chave da matriz é a lógica da ideologia produtiva. A matriz permite você olhar a economia em todos os seus processos produtivos, que seja o processo direto, quanto é necessário para produzir, mas ela te permite fazer uma análise de todas as cadeias para produzir. Quanto é necessário para produzir, quanto é necessário no segundo round de produção, no terceiro, assim por dentro. A ideia, esse modelo te permite análise de cadeias produtivas, indígenas, de engadeamentos, fantástica. e isso não tem nenhum outro modelo que te permita olhar a economia com tanto detalhe e te dê tanto material para trabalhar. Entendeu? Você pode pensar no matriz, que eu vou estudar a ordem de produção, que eu estou a partir de produção, você pode trabalhar com modelos de preço, entendeu? De formação de preço, você pode trabalhar com decomposição da estrutura produtiva, você pode detalhar com relação com contas nacionais, modelos associados a contas nacionais ou matrizes de contabilidade social, que são uma ampliação, existe uma integração desse tipo. Os modelos em equipe geral, na verdade, está na matriz de uma matriz, porque isso não funciona, pode haver 20 semanas, e questões regionais que eu tenho aqui. A matriz permite uma idade regional, bastante interessante. Nesse ponto, tem aqui uma reflexão importante, dados que eu estou vendo normalmente, que é o seguinte, que a gente planta no Brasil, na região de São Paulo, será que todo o Estado precisa de uma matriz? Isso tem uma lógica, às vezes, razoavelmente perversa, na geração de matriz, a matriz, ela tem uma característica básica, era um modelo preocupado, basicamente, com analisar estruturas produtivas internas, e a lógica dela é, você, dado a demanda por bens locais, analisar a produção necessária, como é que eu tenho a produção necessária para atender uma determinada demanda. a relação da matriz com o resto do mundo ou com o resto do país necessita um modelo complementar. Então, uma reflexão importante é, o uso regional da matriz, ele tem que ser feito sempre olhando a estrutura produtiva e o investimento que você tem para fazer a matriz. Então, obviamente, um Estado do Rio do Rio do Sul que tem uma estrutura especificada, necessitam. Se você pensar que é o próprio das questões regionais, às vezes, o uso da matriz é secundário. Isso é uma revista de ser importante para você valorizar o instrumento que você está trabalhando, não achar que é um instrumento que é a solução para todas as questões regionais. Então, essa é importante na lógica de que eu estou fazendo regionalmente. Isso não é para a gente que eu sei no Brasil uma discussão longa sobre isso. Ou seja, como é que você desenvolve modelos ou ferramentas econômicas regionais. Aqui, eu peguei só três questões, o número de quatro. Só para começar por baixo. Como aqui a gente trabalha em contas regionais, recentemente, saiu em 2003 o manual sobre contas regionais da economia regional e estatísticas regionais do Eurostat que estão interessantes. Então, está aqui como provocação e equipe de contas regionais associar o trabalho nessa lógica de que eu em função nova. está sendo projetado e escrito um manual específico sobre o atriz do Sumpruto pelos Nações Unidas. Está para sair no que vem a ideia de que é uma nova referência de novo oficial sobre o Sumpruto. do Sumpruto. E, por fim, que eu queria acentrar um pouco, esse é um texto que foi discutido atual em agosto. A EG é um grupo de aconselhamento, um grupo de apoio ao Intersecretariado da Nações Unidas em Contas Nacionais e onde se encaixa contra a Nações Unidas e a Nações Unidas. E surgiu uma recomendação nova agora que está em discussão que eu queria colocar aqui como a reflexão da que a gente está pensando em matriz. A ideia era que, por fim, de ter um estado generalizado sobre matriz, pensar qual é a realidade que a gente vive com esse tipo de modelo. e aí o fundamental é às vezes a gente olha o modelo e usa o modelo e não sabe o que está por trás dele. Não sabe como é que ele foi construído e a ver se ele funciona com as outras coisas ou não. Ou como fazer se funcionar. Pouco.